Olá, vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira, 8 de setembro de 2022, sobre todo o país. Na imagem do satélite, a gente observa alguma nebulosidade, principalmente na região norte, onde tem algumas estabilidades, especialmente aqui sobre o norte do Amazonas, isoladamente aqui em alguns pontos aqui de Roraima, também algumas áreas no oeste do Pará. Na região nordeste, aquelas nuvens mais baixas, trazendo aquela umidade do oceano, causando alguma chuva muito isolada, muito fraca, principalmente nas localidades mais próximas ao litoral da Bahia. Essa nebulosidade que a gente observa ali entre o Tocantins, sul da Bahia, sul e oeste da Bahia, são essas nuvens mais altas que não trazem chuvas. Já na região sul do país, pouca nebulosidade, tanto no sul quanto no sudeste, pouca nebulosidade, sem chuva durante essa manhã de quinta-feira. E toda essa porção central do país, com pouca ou nenhuma nebulosidade, é principalmente associada a essa massa de ar quente e seca que vem atuando aí sobre o país durante já algumas semanas. No decorrer do período, essas instabilidades continuam mais intensas, principalmente sobre a região norte, onde ocasionalmente pode ocorrer algumas chuvas mais pontuais, mais fortes, principalmente sobre o norte do Amazonas, em Roraima, algumas áreas do noroeste também do Pará. Isoladamente, também aqui sobre o sul do oeste, sul do Pará, algumas chuvas mais isoladas, principalmente no período da tarde, devido ao aquecimento diurno. Na faixa leste da Bahia, ainda algumas chuvas mais isoladas, mais fracas, com pouca intensidade sobre a região. E toda essa região central do país, devido a essa massa de ar mais quente e seco, continua a ser com poucas nuvens, sem chuvas, e temperaturas mais elevadas, onde no dia de hoje poderá ocorrer temperaturas na casa dos 39 graus, principalmente sobre o Mato Grosso, o oeste de Goiás, também em Mato Grosso do Sul, onde deve estar prevista as temperaturas mais elevadas. Na região nordeste, na casa dos 38 graus, também na região norte, principalmente sobre o Tocantins. Na região sudeste, na casa dos 35 graus. E na região sul, pode chegar até os 32 graus, principalmente no norte do Paraná. Além das temperaturas elevadas, essa massa de ar seco, deixa as umidades muito baixas, podendo chegar na casa dos 15%, principalmente sobre o Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, por volta dos 20%. E na região sudeste, especialmente sobre o oeste de Minas Gerais e de São Paulo, também na casa dos 20%. Legenda Adriana Zanotto